Olá a todos, sejam bem-vindos ao primeiro episódio de A Girl's Reflections. E o tema de hoje é a busca incessante pela aprovação e como encontrar a verdadeira felicidade quando somos autênticos. Quantas vezes é que não nos vemos a procurar a aprovação dos outros? Mesmo quando pensamos estar a seguir o nosso próprio caminho, ainda queremos provar algo a alguém. Mas será que realmente precisamos de provar algo aos outros? Tu já te sentiste na posição de procurar a aprovação dos outros, mesmo quando seguias o teu próprio caminho? Imagina, por um momento, que não precisas de provar nada a ninguém. A resposta está na tua autoconfiança. Ela é o teu melhor aliado. Aprende a aprovar-te a ti próprio, a determinar o teu valor, sem dependeres da validação externa. Imagina que estás numa sala cheia de pessoas e sentes a pressão de conformar-te às expectativas. Lembra-te daquela vez em que hesitaste em partilhar uma ideia porque tinhas medo de não ser aceito. Agora, visualiza-te a enfrentar essas situações com autoconfiança e com a certeza de que a tua autenticidade é a tua maior força. Porque a autoconfiança é a arte de nos aprovarmos, de determinarmos o nosso próprio valor. Deixamos de lado a busca desenfreada pela aprovação externa e abracemos a verdade de que o valor que nós damos a nós próprios é mais crucial do que qualquer outra validação. Lembra-te daquelas vezes em que tu sentiste a necessidade de mudar quem és só para agradar aos outros. Agora, olha para ti mesmo com compaixão e aceitação. A autoconfiança é a tua superpotência para enfrentar o mundo sem receios. Recorda aquela vez que tu hesitaste em expressar uma opinião por medo. Visualiza-te a enfrentar essa situação sabendo que a tua voz é valiosa. Agora, adentremos na importância de ser autêntico. Porquê é que haveríamos de esconder quem somos? A nossa individualidade não é relativa. Ela é absoluta. E ser autêntico é mais do que um ato. É uma afirmação corajosa de sermos fiéis a nós mesmos, independentemente do que o mundo espera de nós. Ao abraçarmos a nossa autenticidade, não só nos tornamos mais felizes, como também atraímos outras conexões genuínas. Afinal, as melhores conexões são formadas quando somos verdadeiros acerca de quem somos. Lembra-te da última vez que escondeste os teus gostos ou interesses para encaixares num grupo. Imagina, estás num grupo onde todos têm gostos similares, mas os teus são únicos. Aquela vez em que evitaste expressar o que realmente amas por teres tido medo de seres diferente. Agora, imagina-te noutro cenário em que tu estás a ser aplaudido por seres quem tu verdadeiramente és. Atraís pessoas para a tua vida que valorizam a tua autenticidade. Abraça essa autenticidade, porque quando tu mostrares quem realmente és, tu vais atrair pessoas genuínas e que valorizam a verdade sobre ti. Amigos verdadeiros que estarão ao teu lado, que vão-te apoiar, realizar os teus sonhos e vão celebrar contigo as tuas conquistas. Agora, visualiza-te abraçar essas tuas paixões, os teus gostos, a tua personalidade, sem medo de ser julgado. Agora, falaremos sobre comparação. A comparação é realmente uma grande armadilha na nossa vida. Cada um de nós tem o seu próprio caminho e tempo. Comparar-me-nos com os outros é como tentar misturar água e azeite. Simplesmente não se misturam. Focar-me-nos na nossa própria jornada, no nosso caminho para os nossos objetivos, é a chave para esta situação. Porque em vez de competirmos com os outros, vamos-nos concentrar no nosso crescimento pessoal. Porque cada um de nós tem os sonhos, tem objetivos e uma personalidade única. Somos todos diferentes. Por isso, não deve haver a necessidade de competir com alguém que não quer as mesmas coisas que nós. Porque somos diferentes. E temos que aceitar que há espaço suficiente para todos brilharmos. E por isso não existe uma necessidade de competir. Lembra-te daquela vez em que te sentiste compelido a comparar a tua vida com a de outra pessoa? Imagina este cenário. Estás nas redes sociais, a ver as publicações das outras pessoas e deparas-te com a vida aparente, perfeita de alguém. E isso, de certa forma, conduz-te a comparar-te e a fazer-te sentir que não estavas à altura dessa pessoa. Agora, visualiza-te a afastar-te deste ciclo, porque realmente é um ciclo vicioso e do qual te deves libertar. A celebrar a tua própria jornada, as tuas próprias conquistas e sem competir com ninguém, além de ti mesmo. Para e pensa. Como eu disse anteriormente, nós somos todos diferentes. Nós temos sonhos distintos, objetivos únicos, personalidades diversas e gostos diferentes. Por que razão competirias com alguém que está numa busca completamente diferente da tua? Não há ligação entre os vossos caminhos. Por isso, só te resta focar-te no teu caminho, no teu processo e deixar que os outros sigam os seus próprios caminhos. Por hoje, é tudo. Espero que estas palavras tenham tocado algo dentro de vocês. Que vos tenham inspirado a abraçar quem são e a acreditar na jornada única que estão a percorrer. Lembrem-se, vocês são únicos, cada um com um propósito singular. Partilhem as vossas experiências nos comentários e juntos vamos construir uma comunidade onde a autenticidade é celebrada. Lembrem-se, vocês são incríveis!